Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje né galera, eu estarei fazendo um unboxing de um novo objeto aí né Que vai ser utilizado aí né No meu canal galera Olha, é uma coisa que eu sonhava ter galera É um objeto aí, algo né Que os grandes youtubers usaram E muitos ainda usam galera É uma câmera praticamente profissional né galera É uma coisa que eu sonhei né galera Eu praticamente sonhei muito em ter uma né galera Foi sempre meu sonho em ter uma GoPro né galera E hoje né, eu vou estar fazendo unboxing da minha primeira GoPro de marca Eu ia dizer né galera, eu tinha uma câmera lá estilo GoPro Maek Era que eu gravava os vídeos pra vocês no canal Né galera, uma câmera simples, sem microfone, sem nada Agora galera, eu vou poder fazer vídeo conversando com vocês aí Pedalando ao mesmo tempo Sabe galera, vai ser muito divertido agora os vídeos aí futuramente no canal né Com ótima qualidade, com estabilização e tudo, muito mais né Não precisa estabilizar por fora como estabilizar os vídeos da Eking né galera Da minha antiga câmera lá Mas olha galera, vai ser um sonho realizado pra mim né Eu tenho uma GoPro aí galera, muito caro, mil reais né Eu paguei nela aí, praticamente semi nova né Eu sonhava, sempre sonhei em ter uma E pra mim isso foi um ótimo custo né Praticamente não foi uma câmera cara né Como também não foi barata Mas algo que eu precisava né galera Porque minha antiga câmera Eking Ela não sabe, não tá trazendo o que eu preciso né Não tá me fornecendo o que eu preciso aí né De velocidade, sabe, de transferência pra editar e tudo e muito mais Mas então galera, eu vou fazer um unboxing da minha nova câmera aí Então né galera, tá encaixotadinha aí pra vocês verem Aqui né, são as coisas pessoais aí, enfim Né galera, vamos lá Tá aberta aí né galera Ai galera, aqui está a minha nova Ai, isso aqui galera Aqui é, vamos ver o que é aqui galera Vamos ver aqui Nossa, mano, que doideira isso aqui Ah galera, isso aqui é case Show galera, vi uma parafuseta Isso aqui é original E eu acho que é original galera Eu não sei dizer pra vocês Ai Não sei falar pra vocês galera Dizer Bem a real Galera, tá um pouco ruim a iluminação aí Foi mal Ah, eu acho que não é original galera Eu não sei dizer bem pra vocês Mas aqui está a parte principal de todas aí Só achei estranho galera Não vim Carregador Não vim a bateria e o carregador Acho que é um pacote Não é pra linha Ah, aqui ó Tá aqui E aí galera Aqui está A minha GoPro Aqui né galera Está O fixadorzinho Aqui já tem outro Já E tem a A colinha aquela Aqui galera É o carregador Mas eu pedi só com Isso aqui dá pra usar duas Baterias Olha só galera Cabo de Carregamento Isso aqui dá pra No caso é pra usar aqui galera Sabe E esse aqui galera É o cabo de carregamento Da própria GoPro É galera Agora eu tenho que dizer Uma GoPro GoPro mesmo né galera Isso aqui é uma GoPro galera Uma GoPro galera Um sonho meu Desde Desde De novo galera Desde quando eu comecei Aí no Youtube Galera Olha Era meu sonho Pegar uma dessas na mão Era meu sonho Sabe Dizer mano Ah, eu tenho uma GoPro Mano Minha GoPro Sempre tive o sonho galera De ter uma GoPro Eu já tenho aí Uma GoPro galera É uma GoPro Das mais básicas né galera Como dizer pra vocês galera Eu não queria no caso Fazer um investimento Grande pra isso né galera Porque é uma coisa Que tá em processo ainda Então né Eu resolvi investir Bem pouco Né galera Investi em Praticamente Mil reais Né galera Mas Futuramente né Eu quero investir Numa 12 Numa 13 Dos lançamentos novos Que vem Eu quero pegar uma top Já né Essa aqui Olha pelo que eu tô vendo A qualidade do material dela É bem boa galera Bem boa mesmo Olha Era o que eu queria Essa é uma Hero 5 Assim Não importa pra mim O meu estabilizador dela É boa a imagem Ela pode tremer a câmera Assim galera Que fica estável a imagem Era o que eu queria galera Agora eu vou ligar ela aqui Mais pra ver E depois eu já volto com vocês E bem né galera Está aí A GoPro Hero 5 Galera Eu botei cartão de memória Nela aí Tá cartão de memória Né Novo aí De 2 Tera Bem galera Olha que câmera espetacular Galera Né Olha uma câmera aí Que O Renato Garcia Usava né Em 2000 Na época ele Estava O canal dele Estava em processo De grande crescimento Foi uma câmera Que os grandes youtubers Utilizaram galera Foi uma câmera Sabe Que Muitos canais Cresceram Produzindo vídeo Com essa câmera aí Olha É uma câmera Praticamente Muito histórica Para todos os youtubers Que começaram Entre os anos 16 e 17 Né galera 18 Depois em 2018 Lançaram 2017 lançaram Hero 6 Depois em 2018 Lançaram a Hero 7 Né Assim foi galera Hero 5 Foi lançado no fimzinho 2016 2016 Praticamente E mesmo assim Galera Sendo uma câmera É uma ótima câmera Galera Não tem que Olha O áudio dela Praticamente Impressionou Galera Olha Vocês veem Cada detalhe Assim Olha Uma câmera Espetacular Galera Olha Era o que eu precisava Praticamente Para o meu canal Sabe Era o que eu estava Precisando Agora eu tirei a cartão de memória Dela Galera Galera Ele está ali No computador Fazendo processamento Do vídeo Ali Mas é que a gente Liga ela Aqui Está aí A imagem Dela Que não dá Para você Estar vendo A qualidade Mas é Ela Ela Já vem 4K Até 240 Frames Para um segundo Galera Olha Ela é uma câmera Espetacular Galera Uma câmera Máxima Uma câmera Max Para quem está começando Para quem Quer Começar um canal Tipo eu Sabe Então galera Para um cara Que nem eu Que estou começando Isso aqui foi Uma grande conquista Sabe Olha Foi Um sonho Meu Sempre Sabe Eu me lembro Há 3 4 anos Atrás E eu No shopping Né E aí Vi uma GoPro Uma Hero Hero Black Essa mesma GoPro Aqui galera Eu vi Num Naquele Aquelas máquinas Galera Que Tira sorteio De iPhone De essas coisas Sim sabe Empresas eletrônicas E lá tinha uma GoPro Hero 5 E eu vi Nossa galera Uma GoPro Mano Uma GoPro Mano E nossa Nem 5 reais No bolso Eu não tinha Naquela época Pra poder jogar Pra tentar tirar a GoPro Né E ah mano Eu pensei Nossa cara Que sonho Um dia eu vou conseguir Um dia Deus vai me ajudar A realizar Meu grande sonho Que ter uma GoPro Mesmo assim E mesmo assim Não desistir Não desistir Não desistir Não baixei a cabeça Passaram Tempos E tempos 2022 Depois 2023 2021 No mesmo ano Ainda galera Eu tinha Eu tinha comprado Eu tinha comprado a ECA Na H9R Né De pegar Da ECA Né ECA Está Ali no canto Lá Que eu estou Transferindo Os arquivos dela Ali pro celular Pra poder editar Os outros vídeos Que agora Os da GoPro Eu vou Né Editar aqui No Meu notebook Né galera Praticamente Vai ser bem melhor Até a GoPro Que é o tio cartão Memorador Ela já põe ali E já transfiro Os arquivos dela Aqui pro Note E já está aqui Galera O vídeo de hoje Que eu gravei Com ela aí Qualidade Audio Estabilização De vídeo Tudo Vou dar um Pulo aqui E aí Vai ser bem melhor Pra mim Continuar aí Galera Com Meu projeto Meu sonho E sabe Olha galera Obrigado a todos Que me deram Força Estão me dando Força Uma esperança Aí Estão me apoiando Galera E é isso All I know Is where I go I'm going home Even though Love is done We're so busy And can't You go I'm going home I'm going home